Chá, 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 chá duba duba Uuuuh, 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 uuuuh Olá Marujas, aqui é a Zorba, estou assistindo para vocês mais um vídeo E hoje a gente vai fazer o que? A gente vai pagar o desafio que o Márcio passou para mim Desafio não, né? Ah, deixa eu ver como é que é o nome É, acho que não é desafio porque eu perdi a aposta da gente Então eu acho que é prenda, né? Sei lá Mas eu vou pagar porque ele pediu para eu fazer umas mechas rosas no cabelo E vocês estão me cobrando lá no Twitter, no Youtube, vocês estão me cobrando em todo canto Então, hoje é terça-feira e eu estou indo lá comprar o material Para fazer as mechas no cabelo É isso, acho que quando voltar aqui minha carinha vocês já vão me ver fazendo as mechas, tá bom? Então, vamos lá Oi gente, voltei aqui e eu já estou super produzida Olha só Ó, o Márcio falou que era para eu pintar o cabelo de rosa Que era para eu fazer umas mechas rosas no cabelo Ele não especificou se tinha que ser realmente pintado com descolorante ou alguma coisa desse gênero Ele falou, apenas quero para eu fazer mechas rosas no cabelo E o que que eu fiz? Eu não sou doida porque eu não quero pintar meu cabelo Já falei que eu não quero pintar meu cabelo porque eu demorei muito para deixar ele assim, gente Sério, foram 3 anos para conseguir deixar o meu cabelo assim Então eu não quero correr o risco de estragar ele com descolorante e essas coisas com tinta Então eu não quis pintar, tipo, de verdade Então, mas de qualquer forma eu vou cumprir o... Olha, olha até a ponta, até a pontinha Meu cabelo grandão Tá todo rosa Até aqui eu tô toda com couro cabeludo rosa Uns dedos rosas, eu tô toda rosa Então, eu cumpri, tá bom, Márcio? Se você achou que eu realmente cumpri, diz aí, tá bom? Mas, é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês Foi isso aqui, ó Sprayzinho de festa Para cabelo É para cabelo mesmo, tá, gente? Não é tinta, tinta, não Eu pintei Eu gostei O que vocês acharam? O que vocês acharam? Ih, tá todo rosa Ih Tá muito engraçado, vocês não tem noção Depois eu vou postar uns... Umas fotinhos aí para vocês verem, tá bom? Então é isso Beijo para vocês Não esquece de deixar o seu like De se inscrever no canal aqui embaixo Com a mão rosinha De se inscrever no canal aqui embaixo De mandar para todos os amigos Porque me ajuda muito, tá bom? Então é isso Beijo para vocês E tchau 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 Tchau